A sétima arte tem o poder de fazer as pessoas se emocionarem, sentirem raiva, renovarem as suas esperanças na humanidade, darem risadas, enfim. O cinema tem o poder de mexer com as nossas emoções mais profundas e sinceras. Por ser uma arte livre e sem barreiras, existem filmes de diversos gêneros e assuntos diferentes que abordam os mais variados temas. Acontece que existem alguns temas que são de natureza delicada, como por exemplo o racismo, temas políticos, sexistas, religiosos, entre outros. Ou seja, sempre existiu e continuarão a existir filmes com assuntos polêmicos que não serão aceitos por certos grupos dentro da sociedade. Ao longo da história do cinema, alguns governos locais, estaduais e nacionais chegaram a impedir que certos filmes fossem vistos e exibidos nos cinemas ou até mesmo em todo o país. E isso faz a gente discutir até onde vai a liberdade de expressão dentro do mundo dessa arte. O que você pensa a respeito sobre esse assunto? Concorda ou não que certos filmes devem sim ser banidos? Eu sou o Guilherme Marques e esses são os 9 filmes que foram banidos ao redor do mundo. Número 1, Pulp Fiction, Tempo de Violência. De cara, a gente já vai começar com um clássico dos anos 90. Para ser mais preciso, o filme foi lançado em 1994 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil somente em março de 1995. Dirigido por ninguém menos que Quentin Tarantino, a produção independente conta com um elenco de estrelas de causar inveja. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Turman e Bruce Willis dão vida aos personagens. O filme se divide em três narrativas separadas, mas que acabam se cruzando no decorrer do roteiro que, inclusive, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. Tarantino mostra a violência de uma maneira original, exagerada e irônica, além de criar longos e interessantes diálogos que prendem a atenção do telespectador. As narrativas se resumem em uma dupla de assassinos, vividos por Travolta e Samuel. O envolvimento de Travolta com a mulher do seu patrão, interpretada por Uma Turman, e as confusões do boxeador, vivido por Bruce Willis. Esse clássico foi banido na Malásia, devido a cenas exageradas de violência e ao uso de drogas de alguns personagens. Número 2, Laranja Mecânica. Dirigido por Stanley Kubrick, Laranja Mecânica continua sendo um dos filmes mais polêmicos da história do cinema. Lançado em 1971, o filme conta a história de Alex Dillard e sua gangue, conhecida como Druggies, que vive se metendo em confusões. O filme é cercado por cenas de violência, estupro e brutalidade. Em uma dessas confusões, o jovem Alex, interpretado brilhantemente pelo ator Malcolm McDowell, é preso e passa por um experimento alternativo de reabilitação, chamado no filme por Tratamento Ludovico. A inesquecível cena de Alex sentado em uma cadeira com suas pálpebras presas a um tipo de mecanismo que o impede de fechar os olhos, assistindo a cenas de violência ao som da nona sinfonia de Beethoven, foi um marco para o cinema. Acontece que a imprensa britânica começou a relatar diversos casos de violência real que tentavam imitar as cenas do filme. Inclusive o estupro de uma garota por rapazes que cantavam Singing in the Rain, da mesma forma que acontecia em uma das cenas do filme. Por conta disso, o filme chegou a ser banido na Inglaterra, Irlanda, Malásia, Singapura e até mesmo aqui no Brasil. Número 3. Scarface, The Shame of Nation. Cuidado para você não confundir esse filme com Scarface estrelado pelo Al Patino em 1983. Scarface, A Vergonha da Nação, foi lançado em 1932 pelos diretores Howard Hawks e Richard Hosson. E sim, deu origem à regravação do clássico interpretado por Al Patino. Esse filme retrata uma história de crimes violentos de gangsters que queriam dominar o crime em Chicago na década de 30. O filme foi proibido em vários estados dos Estados Unidos e também na Alemanha nazista. Os filmes de gangsters eram populares na década de 30, mas devido à ética abordada nesse filme, a companhia de cinema United Artists decidiu não lançar o filme em vários estados. A exibição chegou a ser atrasada também em Chicago, porque a cultura do gangster estava crescendo demais na cidade durante esse tempo. Scarface, The Shame of Nation, retrata a vida violenta do gangster Al Capone, embora o criminoso estivesse na cadeia durante o lançamento do filme. Número 4, Monty Python, Life of Brian. Para quem não conhece, Monty Python é um grupo de comédia britânica muito famoso, que estreou na televisão em 1969. Sempre abordando temas polêmicos, eles lançaram em 1979 o filme A Vida de Brian. A Vida de Brian foi proibida no Reino Unido devido à sua sátira bíblica. Muitos acreditavam que esse filme estava ironizando o cristianismo ao retratar um personagem judeu sendo adorado e crucificado por romanos. Um dos slogans do filme dizia o seguinte, um filme destinado a ofender quase dois terços do mundo civilizado e severamente irritar o outro terço. Dirigido por Terry Jones, esse filme segue o personagem Brian, um judeu que nasceu no dia de Natal e foi confundido por Messias, e durante a sua vida acaba se tornando um líder religioso. Enquanto Monty Python pretendia criar uma sátira de filmes bíblicos, as pessoas foram se sentindo ofendidas por como o filme se divertia através da religião. Lançado em 1979 nos Estados Unidos, o filme arrecadou míseros 26 mil dólares em seu fim de semana de abertura. Os filmes do Monty Python eram comédias populares durante o seu tempo, mas partes do Reino Unido sentiram que os filmes tinham levado as suas piadas muito longe em ofender uma grande população religiosa e decidiram baní-los do cinema por algum tempo. Número 5, O Exorcista Por 11 anos no Reino Unido, O Exorcista ficou inacessível para o público devido à natureza assustadora do filme. Lançado em 1973, o filme retrata a história de uma menina de 12 anos de idade que é possuída por um demônio depois de começar a brincar com o tabuleiro de Ouija. A sua mãe, preocupada com o comportamento da filha, leva a garota para uma bateria de exames médicos, mas de nada adianta. Até que ela finalmente resolve pedir a ajuda da igreja para que um padre possa realizar um exorcismo na jovem. Embora esse filme tenha recebido uma classificação para maiores de 18 anos, ele foi retirado das prateleiras e parou de ser produzido em VHS, pelo fato dos jovens terem acesso às fitas. O filme continua até hoje com a classificação para maiores de idade e as suas imagens fortes e perturbadoras estão disponíveis em praticamente todos os países. Desde então, o filme acabou se tornando um clássico do terror e continua a tirar o sono de muita gente. Número 6, A Entrevista Esse foi o filme mais recente a passar por essa situação de ser banido de alguns países e cinemas ao redor do mundo. A Entrevista, com direção de Seth Rogen e Evan Goldberg, é uma comédia protagonizada pela dupla Seth Rogen e James Franco. A narrativa do filme mostra a dupla de amigos que possuem um programa de TV e descobrem que o ditador norte-coreano Kim Jong-un é um grande fã do programa. Os dois então decidem tentar uma entrevista com o líder coreano para ganharem fama e promoverem a sua carreira como jornalistas. Mas quando a CIA descobre que eles conseguiram agendar a entrevista, os dois amigos são recrutados pela agência de serviço secreto americana para assassinar o ditador. Enfim, é claro que um roteiro como esse não agradou nada a Kim Jong-un, que chegou a declarar que o lançamento do filme poderia ser interpretado como um ato de guerra e prometeu atitudes impiedosas. Em meio a essa confusão, hackers fizeram um ataque cibernético contra a Sony Pictures, que chegaram a cogitar cancelar a exibição do filme. O filme A Entrevista foi oficialmente lançado em um serviço de streaming, que são plataformas para assistir a filmes online como a Netflix. Poucas foram as salas de cinema que tiveram a coragem de exibir o filme. E é claro, ele foi banido na Coreia do Norte. Número 7. Muito além do cidadão Kim. Cidadão Kim é considerado uma das obras-primas do cinema mundial. O filme conta a história do magnata da imprensa, Charles Foster, e foi lançado em 1941. Foi desse filme que surgiu o nome do documentário Muito Além do Cidadão Kim, produzido pelo grupo de televisão Channel 4 em 1993. Mas o tema exibido no documentário não trata exatamente sobre a história do antigo filme, e sim sobre a Rede Globo e todas as ações sombrias que ocorreram durante o regime militar no Brasil e até o início dos anos 90. O documentário foi proibido de ser veiculado aqui no Brasil um ano após o seu lançamento, devido a uma ação judicial movida pelo falecido Roberto Marinho, fundador da Globo. O filme conta com a participação de artistas e políticos como Luiz Inácio Lula da Silva, Chico Buarque, Leonel Brizola e Washington Oliveto. O documentário nunca chegou a ser exibido nos cinemas brasileiros, e a exibição que estava marcada para acontecer no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi proibida por Itamar Franco, que era o presidente da república naquela época. Número 8, O Código da Vinci. O Código da Vinci é um romance policial escrito por Dan Brown e publicado em 2003, e que acabou dando origem para o filme lançado em 2006 com direção de Ron Howard. A história do filme se desenrola a partir do assassinato de um especialista em artes dentro do Museu do Louvre, em Paris. A partir daí, o especialista Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, corre contra o templo para desvendar o assassinato que estaria ligado à linhagem direta de Jesus Cristo. No decorrer dessa investigação, são várias as pistas que acabam desvendando segredos ocultos da igreja católica e do Vaticano. Acontece que o filme foi visto como uma grande polêmica por diversos grupos religiosos, que não aceitaram muito bem as teorias abordadas na produção. O filme foi proibido nas Filipinas, Paquistão, Tailândia, Singapura, China e em mais cinco países de religião católica predominante. Número 9, ET. O Extraterrestre. Quem poderia imaginar que um filme que mostra a história de um garotinho simpático que tenta proteger um ET inocente de ser capturado por uma organização e, em meio a tudo isso, surge uma amizade bela entre os dois, poderia ser banido de algum cinema. Pois foi isso mesmo que aconteceu. Surpreendentemente, o filme do gênero de aventura e família foi banido para as crianças menores de 14 anos da Noruega, Finlândia e Suécia, sob a alegação de que o longa mostrava os adultos como sendo inimigos das crianças. Nos Estados Unidos, o filme foi um sucesso popular tão grande que chegou a render quase 12 milhões de dólares durante o seu fim de semana de abertura, em 1982. O sucesso foi tamanho que o tema se tornou uma das atrações no parque da Universal Studios, na Flórida. Qual dos filmes dessa lista é o seu favorito? Concordou com os motivos que levaram alguns deles a serem banidos? É isso aí, rapaziada. Então, grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!